Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as funções do segundo grau. Essa aula número 7 vai tratar disso, dos gráficos e tudo mais. Vamos ao 4. Bom, primeiro nós temos que ver a questão do conceito, o que é uma função do segundo grau. Assim como uma função do primeiro grau, que nós vimos na aula anterior, é uma relação de dependência entre duas variáveis. Nós vamos usar aqui o x e o y também. Bem, a função que tem essa característica de dependência do segundo grau, ela pode ser escrita assim. Eu vou dar um exemplo numérico. Quando eu tenho uma expressão nesse formato, onde o expoente maior da variável x é 2, é uma função do segundo grau. Eu tenho aqui uma relação de dependência, o y depende do x para existir, como lá na função do primeiro grau. Portanto, eu tenho uma função e ela é do segundo grau, porque o maior expoente da variável independente da variável x é 2. Muito bem, nós podemos calcular o valor numérico dessas funções. Se o x for igual a 2, por exemplo, eu posso calcular o valor do y substituindo o x por 2. Então, aqui tem o x e aqui tem o x. Então, vai ficar 2² mais 3 vezes 2 mais 1. E aí, depois, é só fazer os cálculos, as operações. Vamos fazer a potência primeiro, 2², 4. Depois, o produto, 3 vezes 2 é 6, mais 1. Portanto, o y vai dar 6 mais 4 mais 1. Eu tenho aqui que vale 11. Então, quando o x for 2, o y vale 11. E da mesma forma que da função do primeiro grau, tendo esses dois valores, eu tenho um ponto. Tendo um ponto, ou vários pontos, eu posso unir esses pontos no gráfico e obter um desenho. No caso das funções do segundo grau, o gráfico vai ser uma curva chamada parábola. Não mais uma reta como lá na função do primeiro grau. Muito bem. Para determinar essa parábola, esse gráfico, nós precisamos determinar valores de x e encontrar valores de y. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu quero contar para vocês o seguinte. Eu fiz só os esboços dos gráficos, porque é o que mais nos interessa. Muito bem. Lá na função do primeiro grau, eu atribuí dois valores para x, encontrei dois valores para y, encontrei dois pontos. Foi suficiente para traçar reta. Como aqui vai ser uma curva, eu preciso no mínimo de 5 ou 6 pontos para ficar uma curva um pouquinho mais próxima do que deveria ser. Muito bem. Então, em função disso, desse trabalho todo, nós costumamos fazer o esboço das parábolas para facilitar nosso trabalho. Nós temos dois tipos de gráficos, na verdade. Duas parábolas. A parábola que tem a concavidade voltada para cima e a parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Isso aqui para nós interessa bastante, por quê? Uma parábola com a concavidade para baixo, ela tem esse ponto que nós chamamos de vértice da parábola, aqui embaixo. É o menor ponto que nós temos. É o menor valor de y que nós temos aqui. Então, nós chamamos esse ponto, que é o vértice, de ponto de mínimo, porque é o menor ponto que essa função pode assumir. Já quando nós temos a parábola com a concavidade voltada para baixo, nós temos esse ponto que é o vértice, o maior ponto. Esse aqui é o maior valor de y que nós podemos ter. Se é o maior valor de y, nós chamamos de ponto de máximo. Sendo assim, através do cálculo, do vértice da parábola, eu posso achar qual é o maior valor que essa função pode atingir ou posso achar o menor valor que essa função pode assumir. E aí nós podemos associar o estudo da função do segundo grau com o cálculo de lucro máximo, por exemplo, lucro mínimo, custo máximo, receita máxima, receita mínima, sendo que eu posso adotar isso. Uma coisa importante, veja, o vértice da parábola pode ser calculado, as coordenadas do vértice da parábola, que é o xv e o yv, pode ser calculado por duas formas. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Veja que aparece aqui novamente os coeficientes a, b e c. Aparece novamente o delta. Por quê? Uma função do segundo grau, geralmente, ela é escrita desta forma aqui. Com esses três termos que nós já conhecemos lá das equações do segundo grau. O a é o coeficiente do x², o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente de x. E o delta vai ser b² menos 4ac. Que é o que nós já vimos lá no estudo das equações do segundo grau. Portanto, se você quiser calcular o yv, você vai usar aqui essa forma, menos delta sobre 4a. Nós vamos fazer um exemplo aqui de lucro máximo, mas antes disso eu queria só fazer um comentário com vocês a respeito do gráfico das parábolas. Uma parábola que tem a concavidade voltada para cima, o a é positivo. Esse azinho aqui, quando esse azinho aqui é positivo e quando você constrói o gráfico, ela vai ter esse aspecto, ou seja, a concavidade voltada para cima. Quando o a for negativo, eu tenho o desenho dela, vai sair com uma concavidade voltada para baixo. Então quem manda nessa concavidade na função do segundo grau é o coeficiente do x². Se ele for positivo, concavidade para cima tem ponto de mínimo. Se o a for negativo, concavidade voltada para baixo tem ponto de máximo. Entendendo isso, eu quero passar um probleminha aqui para vocês, para a gente resolver e achar a questão do lucro. Vamos supor que você tenha uma função de lucro, lucro em função do x, da seguinte forma. Essa função vai ser assim, menos 2x² menos 8. Por algum motivo, dentro de um contexto, a função lucro foi dada por essa expressão, onde o x aqui é a quantidade de, vamos imaginar que fossem peças produzidas e vendidas. Na aula passada, quando nós estudamos receita, custo e lucro, nós vimos que com as funções custo e receita, nós achamos a função lucro. Aqui eu já dei pronto para a gente ganhar tempo. Veja, a questão aqui é qual é o lucro máximo? Quanto de lucro essa indústria pode obter dentro desse contexto? Ora, se eu fosse montar o gráfico dessa função, certamente eu teria um gráfico parecido com esse, com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Como é que eu sei? Porque o a é menos 2, é negativo. Então, se eu fosse fazer o gráfico, eu teria uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Se ela tem a concavidade voltada para baixo, ela admite ponto de máximo. Portanto, nós podemos aqui calcular lucro máximo. E como calcular esse lucro máximo dada a função de lucro? Muito bem. É só você olhar aqui, esse ponto aqui que é o vex da parábola, é um ponto de máximo. E o yv, que é a coordenada y da parábola, nos dá o maior valor da função. Como é que é calculado? Por menos delta sobre 4a. Ora, se é o maior valor que a função pode assumir, essa função é lucro, então eu tenho aqui o maior lucro possível, lucro máximo, que vai ser dado por menos delta sobre 4a. Que nada mais é que a coordenada do vértice da parábola. É o yv. Então aí nós calculamos o lucro máximo, que vai ser menos... Quanto que vale o delta? Podemos calcular em separado o delta, né? Vamos fazer aqui um... Vamos calcular o delta aqui separado, que fica mais fácil. B ao quadrado, menos 4ac. Delta. Vejam que, na função, o a vale menos 2, o c vale menos 8 e o b não tem o termo em x, né? Então vale zero. Zero ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 2, e o c, que é menos 8. O delta vai ser igual a zero, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64. Zero menos 64 dá menos 64. E aí eu venho aqui e coloco menos 64. Né? Ok? Muito bem. Aí depois, 4 vezes a, 4 vezes menos 2. Lucro máximo vai ser... Menos com menos dá mais, olha, aqui já podemos dar a regrinha de sinal, ó. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. 64 em cima, 4 vezes 2, 8. Vai ficar menos 8, né? Um lucro negativo. Tá, como eu fiz um problema aleatório, né? Deu um valor negativo. Mas, aqui eu poderia interpretar como lucro negativo seria prejuízo. Mas o cálculo para o lucro máximo é esse. Usando, então, a coordenada Y, que é menos delta sobre 4A. Você retirar o A, o B e o C é igualzinho da equação do segundo grau e vai achar o lucro máximo. Ok? Então, é isso que eu queria revisar com vocês, dar essas dicas de aplicação das funções do segundo grau. Até a próxima! Até a próxima!